olá muito bom dia boa tarde boa noite não sei que hora que você tá assistindo esse vídeo então seja muito bem vindo na minha página e hoje a aula ao vivo vai ser uma transformação desse pote aqui que era de sabonete líquido queria pro lixo mas a gente vai transformar numa peça que seja útil e decorativa então se você gosta de boas idéias vem comigo que você vai gostar do que você vai assistir enquanto vocês vão chegando eu vou procurar vocês aqui pra ver se eu consigo ler os comentários de vocês sejam muito bem vindos e quem tiver chegando já vai dizendo aí pra mim da onde vocês estão assistindo vamos ver se esse vídeo vai chegar bem longe como os outros que eu tenho postado por aqui eu amo saber da onde vocês estão assistindo então escreve aí já coloca o dedinho no curtir no compartilhar bora ajudar pra gente ter uma aula bem legal tá então eu tô achando vocês aqui para poder ler os comentários já vi que tem gente chegando e sejam bem vindos mesmo por aqui viu deixa eu só achar melhor vocês aqui pra gente fazer uma aula bem animada em já vai me dizendo aí bom dia boa tarde boa noite quero saber quem tá aqui comigo eu acho que já tem gente aí eu tô vendo hein bom dia eu tô vendo em bom dia e voaniel selmo e voane foi a primeira hoje que prazer ter você aqui viu muito prazer mesmo já vão deixando aí o like aperta o dedinho aí e E bora lá para mais uma aula. Como eu disse, a gente vai trabalhar usando esse pote aqui, olha. É um pote de sabonete líquido. E a gente vai transformar em uma peça que é decorativa e utilitária, tá bom? Oi, Rosa Porto, bom dia! Então, eu vou começar já cortando isso daqui. Vou usar, olha, um estilete para cortar, mas pode ser tesoura. Eu sempre aproveito essas marcações que tem para poder recortar. Então, olha, eu vou recortar aqui, nessa daqui. Deixa eu tentar. Ah, pronto, já foi, ó. E tá indo, hein, gente? Agora, se o pote que vocês estiverem utilizando não tiver essas marcações, aí é só me indicam a régua que dá certo. Florinda, Marta Vandeli, Angela Aguzo, obrigada, muito obrigada. Vamos para a aula, né? Ó, eu tinha lavado, ainda tá um pouquinho molhado. Nesse caso específico, gente, eu nem preciso tirar o rótulo, tá? Mas vocês podem tirar o rótulo, dependendo do que vocês forem fazer. Mas o trabalho que eu vou fazer com essa daqui, não precisa tirar o rótulo. Olha, bem bonitinha, né? Eu prefiro essas que sejam um pouquinho mais retas aqui embaixo. Facilita na hora da gente trabalhar. Então, o que que eu vou começar a fazer? Vou começar a revestir aqui a parte de baixo. Eu recortei pra isso, gente, tecido. Ó, eu tinha uns retalhinhos aqui de tecido. E aí, como que eu faço pra recortar? Vou mostrar pra vocês. Eu já recortei, mas eu vou mostrar, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Oi, Célia, bom dia. A Sheila tá aí também, bom dia. Ó, eu pego meu pedacinho de tecido, coloco, né, a peça aqui, marco aqui, olha, um centímetro, um centímetro e meio a mais aqui, e risco. E aí, eu recorto e tá aqui, olha aqui, ó. É um prazer ter vocês aqui, viu? Pra colar, a gente pode usar cola branca ou cola quente. Mas, pra ser um pouquinho mais rápido, eu vou usar cola quente, já deixei ela esquentando aqui. Cida Franzé, minha querida, bom dia. Obrigada, Rosa, muito obrigada. Então, ó, vou pegar aqui. Ah, um detalhe, gente, muita gente me pergunta da pistola de cola quente que eu uso, é essa daqui, que é da Tilibra. É uma das melhores que eu achei pra trabalhar, que dura mais, tá? Eles nem tão me pagando nada pra isso, não. Eu comprei mesmo, não ganhei nada, não. É que todas as outras que eu comprava não duravam nada, e essa aqui realmente dura. Então, ó, eu vou colocar aqui. Tomar só um pouquinho de cuidado, né? Porque cola quente é muito quente, pode derreter o plástico. Ó, aí eu coloco aqui. Centralizo bem. Estico aqui com a minha mão, pra dar tempo dessa cola derreter aqui embaixo. Quando a gente não estica e só coloca, aí você passa a mão, você sente as ondulações da cola. Aí fica feio, tá? Ó, prontinho. O que que você tá usando, Rosa? Ô, Rosa não, Ansel, Ivone. A pistola de cola quente? Bom dia, Nádia. Ó, tô vendo o coração subindo aí. Cadê? Vocês tão mandando pra mim? Depois que eu faço isso, pra facilitar na hora de colar aqui do lado, eu gosto de fazer isso aqui, ó, gente. Dar uns picotes aqui. Pra facilitar. Só pra facilitar na hora, porque ele é redondinho, né? Então, ó, como é que eu vou colando aqui agora? Deixa eu só tirar um pouquinho do excesso, porque aqui acho que ficou muito grande, ó. Olha, vou colocando um pouquinho de cola quente. E vou virando. Dá pra eu colocar a cola quente em volta dela toda e depois colar? Não, gente, porque aí a cola quente vai secar. E aí, a hora que você colocar, talvez ela até cole um pouquinho, mas depois ela vai se soltar. Então, o objetivo é você ir colando bem aos pouquinhos, pra você não correr o risco disso se soltar. Dá mais trabalho? Dá. Demora mais tempo? Sim. Mas a vantagem é que o trabalho vai ficar melhor, né? Todo mundo que tá aí gosta de fazer reciclagem? Ou vocês só gostam de ver, de assistir? Vão falando aí pra mim. Deixa eu ver. Ah, tá certo. Oi, Sônia. Bom dia. Aí, só toma cuidado pra não se queimar, como eu sempre me queimo, né? Porque cola quente, gente. Queima mesmo, viu? Ó. E aí, o fundo aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ele tá lisinho, ó. Acho que tá dando pra ver, viu? A Ivanise gosta. Ai, que bom. É, a parte interna aqui, lá de baixo, eu também gosto de revestir com tecido. Então, o que que eu faço? Pego aqui, ó. Essas embalagens eu sempre guardo, né? De café, seja qualquer uma. Aí, eu também coloco o meu pote aqui, seja ele qual for, risco com a caneta e depois eu recorto. E aí, eu vou vendo se ele cabe aqui. Ele tem que caber aqui dentro, ó. Às vezes, quando a gente risca, ele fica um pouco maior. Então, a gente tem que... É boa ideia, né, Kátia? A Kátia falou que usa a espátula de silicone pra não se queimar. A Sônia Exato gosta. Oi, Silbeni. Bom dia, Florinda gosta. Então, eu já vou revestir esse pedacinho aqui também, ó. Tá dando pra vocês verem? Ah, um detalhe, gente. Se vocês estiverem com dificuldade de enxergar, aqui no celular de vocês tem essa setinha. Vocês clicam na seta, que aí somem os comentários. Aí, vocês conseguem ver bem, tá? Eu vou deixar aqui porque eu tenho que ler os comentários de vocês e aqui, às vezes, na frente eu não consigo. Tá bom? Ó. Beleza? Oi, Marilza. Oi, Kátia. Oi, gente. Encontrei a Kátia lá na loja da ArtCountry na sexta-feira à tarde. Foi rápido, mas foi bom, né, Kátia? Oi, Joana. Deixa eu colocar aqui os comentários. Ó. Ó, então, vamos lá? Beijos pra você também. Vou colocar, ó, um pouquinho de cola quente aqui. Tudo isso que eu tô fazendo com cola quente, dá pra fazer com cola branca. Tá certo? Ó, e aí, lembra que eu falei? Estica bem com as mãos, assim. Pra ficar bem lisinho essa parte aqui. Fez isso? Do mesmo jeito que a gente fez ali, eu vou fazer aqui também, ó. Vou recortar. Cadê os corações, gente? Eu quero coração ou joinha subindo. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito mesmo. Mas, se não der pra compartilhar, vai pelo menos aí dando coração pra mim, que vocês vão me ajudar. Deixa eu só prender um pouquinho do cabelo. E vamos lá. Ó, vou colocando também aqui, aos poucos, tá? Então, vou virando. Pode usar uma espátula, pode usar uma madeirinha, pode usar um palito de sorvete. Tudo pra virar aqui, olha. Se vocês acharem que vai ficar mais fácil. Tô falando demais, gente? O aparelho de cola quente que eu uso, Sônia, é da Tilibra. Sabe aquela marca de caderno que às vezes a gente compra? Então, eles têm também cola, é... Pistola de cola quente. A minha é da Tilibra. E eu gosto muito, tá? Eu já tive problema com uma, mas porque foi erro meu. Cola quente, a gente não pode deixar ela caída assim, ó, deitada, quando ela tá quente. Porque essa cola aqui pode derreter. Então, o que que aconteceu? A minha eu deixei ligada, aí vazou cola e aí estragou. Então, ela só estragou por erro meu. Aí eu comprei outra e tá ótimo isso aqui, viu? Deixa eu só fazer um pouquinho. Ó, a Marisa gosta de fazer reaproveitamento. É, dá pra dar bastante presente, né? A Zona aí gosta de assistir, mas não tem paciência. Então, tá bom. Ó, gente, que calor. Bom, vou revestir também a parte interna. Também com tecido, ó. Já coloquei, já cortei tudo. Como que eu sei quanto tecido eu vou usar? Eu pego, meço aqui, ó, toda a lateral, né? Toda a volta da caixa, não, né? Do pote que eu vou fazer. Seja ele esse, seja de sorvete, seja do que for. Você mede, deixa um espacinho, né? Ó, ele ficou um pouquinho maior, certo? Ó, esse tanto aqui maior. Vou deixar um espaço aqui pra parte de cima e um espaço aqui na parte de baixo. Um centímetro, um centímetro e pouco. Faço só uma barrinha aqui do lado. Deixa eu só tirar aqui. Pra deixar o acabamento bonito. Ó, coloco aqui um pouquinho de cola quente. E viro pra fazer uma barra. Só pro acabamento aqui ficar legal. Deu pra ver? Ó. Obrigada, Isabel. Oi, Roseli. Pode falar então, Ivone? Bom dia, Ana Maria. Como que eu vou colar isso aqui? Eu começo colando aqui. Eu vou fazer a parte interna, mas eu vou colar aqui do lado de fora. Então, ó. Na pontinha aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola quente. Vou colar isso aqui. Com o lado do avesso, aqui pra fora. Ó. Deu pra ver? E eu vou fazer isso em volta dela todinha. Que bom tá com vocês aqui, viu? Quem já fez forração interna desse jeito? Vão dando um jóia aí pra eu saber. Ou vão falando. Mas eu quero coração. Não tá subindo nada. Não tá subindo jóia. Não tá subindo nada, gente. Vocês têm que me ajudar. Me ajuda aí, hein? Vão fazer bastante barulho se vocês estiverem gostando. Lembra que eu falo? Como que a gente faz barulho? Aqui na minha aula. Isso. Oi, Sônia Maria. Agora sim. Agora eu vi vantagem. Tá tendo barulho aí. Eu gosto de barulho, gente. Não gosto nada quieto. Isso. Eu gosto de coisas simples. É verdade, viu, Eva? Pra gente acabar não gastando tanto, né? Ó. E aí ele vai aqui por cima ainda um pouquinho. Deu pra vocês verem como faz? Ó. É assim. Aí o que que eu faço? Nem sei se tá bem colado. Tem que esperar colar bem, né? Aí eu vou virar isso aqui. Eu amo essa parte, gente. Amo. Olha como que o acabamento fica certinho aqui. Tá dando pra vocês verem, ó. E aí eu vou colocar isso aqui, aqui pra parte interna. Ah, e ó. E o acabamento também fica legal aqui, porque a gente fez aquela dobra, ó. Então, não vai ficar com pano desfiado, nadinha. Tem gente que gosta de colar isso aqui, aqui, pra ficar mais esticadinho. No meu caso específico, eu gosto, às vezes eu colo, às vezes não, ó. Mas eu só arrumo ele bem arrumadinho, pra ele ficar bem justinho. E ó, aquele tecido a mais que a gente recortou, tá lá embaixo. Oi, Catarina Dark. Bom dia, Moni. Bom dia, Kátia. Ah, não. A Kátia falou que ficou bem forrado, né? Ó, viu? Aí, o que que eu vou fazer? Encosto bem, arrumo bem. Pego aqui, cola quente. Coloco aqui. Jogo lá um pouquinho, né? Ó. Pego aquilo que a gente fez e vou colocar aqui, ó. Vou empurrando. E conforme eu vou empurrando, se ele estiver bem justinho, ele vai deixando o tecido das laterais mais justo. Ó. E aí, fica com o tecido preso lá. E aqui, ou fica justo, ou fica fofo. Vai depender do trabalho de vocês, tá bom? Bom dia, Bia, Osana, Fernanda. Buenos dias, Ivete. Que bom, bom tá você aqui comigo, viu, Ivete? De onde você é? Conta pra nós. Quem tá chegando agora por aqui, que é a primeira vez que tá na página, aproveita, já curte a página, hein? Põe pra seguir. Deixa eu separar agora o que que a gente vai fazer na parte de fora. Ó. A gente vai trabalhar aqui agora a parte de fora. Pra você também, Hilda. Que bom, Moni. Você tá no lugar certo. Não fica legal, gente? Ó. Vou usar esses palitos aqui, ó. Não é palito de sorvete, mas pode ser palito de sorvete. Esses aqui são aqueles chamados palitos abaixa-língua ou espátula pra depilação. Ó. São esses aqui que eu vou usar. E a gente vai revestir ele do lado de fora, depois a gente vai pintar, vai ficar bem bonito, viu? Então, fiquem aí que vocês vão gostar. Eu separei alguns aqui, vamos ver se esses vão dar ou se eu vou precisar mais. Bora lá, ó. Vou colocar um pouco de cola quente aqui e vou colando. Da parte de baixo pra cima. Ó. Deu pra ver? Assim. E vou fazendo aqui, ó, em toda a lateral. Vou colocando. E vou colocando. Ai, que bom, Rosana. Fico feliz. De Praia Grande, de Santos, de Salvador, Teresópolis. Ó. Dá pra gente fazer mais ou menos uns dois cada vez aqui. Só presta atenção quando vocês comprarem, né, esses palitos aqui. Eu comprei em perfumaria, gente. Mas esses que eu comprei, eles vieram com muito defeito. Muita. Eu separei alguns aqui. Vamos ver se vai ficar legal no final. Sabe assim, quebradinhos. Muito feio. Não dá também, nesse caso, pra gente colocar cola quente aqui em todo ele e depois ir colando. Tem que ser aos poucos. Mas é rapidinho que a gente vai fazendo. Tô fazendo aqui, olha, de dois em dois. E vamos lá. Eu também aproveito as embalagens, viu, gente? Não posso ver uma embalagem. Quando, às vezes, eu vou comprar as coisas no mercado, eu acabo dando uma olhada como que é a embalagem. Além de ver o preço, eu vejo a embalagem. Se eu vou usar, se eu não vou usar. Olha aí. Olha aí. Teixeira de Freitas. Já passei por Teixeira de Freitas quando eu fui pra Bahia de carro, gente. Foi uma viagem longa. Aí daqui ficou mais um. Vamos dar mais um aqui, pronto. Aí se algum depois ficar mais soltinho, a gente prende. Tô achando que eu vou ter que pegar mais ali. Eu tô assim também, viu? Deixa eu pegar mais cola quente aqui. Pera aí. Nascido. Quase acabando, gente. Tem paciência, hein? Aproveita enquanto eu vou colando aí. É a hora que vocês têm de colocar o dedinho aí no compartilhar, no coração, no joia. Alta Floresta. Alta Floresta. Ah, Rondônia. Não conheço Rondônia. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certinho, se a gente vai precisar recortar algum aqui pra dar o encaixe, né? É, então. Eu sou a louca das embalar. Das garrafas, das latas, das tampas, gente. Eu tenho que tomar cuidado pra não virar acumuladora, sabe? Às vezes eu quero pegar tudo que eu vejo e meu marido, não, 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 não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Ó, vou colocar mais um e mais um. Vamos ver se vai dar dois aqui ou se vai precisar de mais. A gente vai precisar de um pedacinho. Ah, não, gente. Olha que espetáculo. Deu certinho. Pronto. Ó, e lá dentro já tá revestido, né? Deixa eu tirar aqui o excesso. Um pouquinho de cola. Não tem jeito, né? As colas soltam esses fiapos, não tem jeito. Ó, tá aqui. Bom dia, Marilino. Solange de General Câmara do Rio Grande do Sul. Bem-vinda. Marilino que tá aí é a minha parceira de rendas, gente. Rendas de biscoito. Vou deixar minha cola ali. E agora a gente vai continuar trabalhando isso aqui. Eu separei, pra decorar isso aqui, esse extenso, gente. Ele é da das benditas criações. Ele tá sujo. Não deu tempo de eu limpar. O número dele, se vocês quiserem escrever aí, ó. Se alguém puder escrever pra mim, é 9159. Tá? 9159. Quem aí conhece os extenso das benditas criações? O meu parceiro, do Nauri Júnior. Digam aí pra mim, se vocês conhecem. Vocês conhecem? Bom dia, Jane. Tudo bem? Ó. E aí eu vou colocar aqui, ó. Pra gente pintar isso aqui. Será que vai ficar bom? Pra prender, vou colocar aqui, olha, a fita crepe. Essa daqui que eu tenho que é da grid. Já compartilhou, Jane? Muito obrigada. Eu agradeço mesmo quem compartilha, gente. Quem compartilha, quem dá o like. Vocês não têm noção como vocês me ajudam, viu? Esse trabalho que eu faço aqui, é minha profissão, né? É meu trabalho. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Ó. Vou fazer assim. E vou prender esse aqui. Pra deixar bem justo. Pronto. Pronto. Olha aí. Deu pra ver? Isso, Kátia. Obrigada. 9159. Benditascriacões.com.br Tá? Oi, Ruth Rangel. Obrigada. Ruth sempre compartilha mesmo. Muito obrigada, viu, Ruth? E vamos torcer pra não soltar. E vamos lá. A gente pode usar tinta pra fazer isso. A gente pode usar pátina cera. Eu vou usar gel envelhecedor. Nesse caso específico, eu vou usar pátina cera aqui. Todos da Fulcola. Eu separei essas pátinas. Se vocês não tiverem essas pátinas, pode ser tinta. Tá bom? Então, vamos começar? Olha. Eu vou separar aqui alguns pincéis pituados. Se vocês não tiverem vários pincéis, não tem problema. Eu vou usar vários só pra ser mais rápido. Tá? Então, eu vou pegar assim, de várias cores aqui. Então, só pra não demorar muito, aí eu vou usar. E como o desenho não é tão grande, eu vou usar esses pequenininhos aqui. Eu vou começar pela flor. Vou usar aqui o amarelo pra fazer o meinho aqui da flor. E, ó. Eu vou pegar a pátina aqui. Ó. E vou pintar esse meio. Deu pra ver? Quem consegue ver aí, vai me falando, se vocês estão vendo. Tá dando pra ver? Deixa eu pegar aqui, olha. Um paninho. Só pra dar uma limpada. E essa flor aqui maior, eu vou usar essa daqui, olha. Que é o laranja. Ó. Então, eu vou também... Pintar de laranja isso aqui, gente. Olha que bonito. Eu ia pintar de vermelho. Mas aí me deu vontade de pintar de laranja. Olha como ela pega bem. Ó. Tá dando pra ver bem, gente? Ah, então tá bom. Quem gosta dessa cor laranja, fala aí. Vocês têm que conversar comigo, gente. Não me deixem sozinha aqui, falando sozinha. Deixa eu colocar um pouquinho mais de amarelo aqui. Que eu borrei, mas não tem problema. Ó. Olha que bonito. Vamos continuar, hein? Aí... Daqui a pouco eu vou dar ainda uma sombreada nessa... Nessa... Flor, tá? Ela não vai ficar nessa cor, não. Vou pegar agora esse aqui, olha. Que é o verde... De cromo. E eu vou aqui nas folhinhas. Ó. E a pátina cera, você também não precisa passar verniz, né? Ela já tem esse acabamento. É uma cera. Então, é só deixar secar. E é legal, né? Pintar com extenso, gente. É super fácil. Dá pra pintar sem extenso? Dá. É só vocês desenharem aí, né? Que se você for boa de desenho, é só desenhar, viu? Ah, eu também, viu? Sou fã do laranja. É, Mônica. Eu também pensei no vermelho, viu? Mas eu falei, ah, agora vai o laranja. Mas o vermelho também ficaria bonito. Aqui. E aqui também, ó. Deu pra ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu só ver. Ah, tá bom. Então, eu vou separando aqui. Vamos agora fazer aqui, olha. Nessas aqui do lado. Vou usar esse daqui, que é o siena. Como se fosse uns raminhos aqui, né? Então, vou usar esse aqui, que é o siena. Como ele é todo, né? Vai ficar todo assim, tem essas divisórias, não é muito retinho. Pode ser que não fique tão certinho. Mas é, vai ficar legal, viu? Bom dia, Isabel da Silva. Tudo bem? Vou aproveitar, olha, esse aqui, que é o siena. E vou fazer um sombreado aqui, ó. Na parte de baixo. Só pra deixar um pouquinho mais escuro. Aqui, ó. Então, eu venho com o meu pincel. Venho puxando. De baixo pra cima. Pra ele ficar um pouquinho mais escuro aqui. E aqui também, ó. Ó. Deu pra ver? Verdade. Verdade. Betume também daria um tom de madeira. Então, é, são, é, são infinitas coisas que a gente pode fazer, né? Ó. Vou pegar um pouco do branco, da cera patina branca. Bem pouquinho. Eu peguei ali, vou tirar ainda um pouquinho do excesso. E vou pegar, olha, de fora aqui, da flor, vou puxar pra dentro, ó. Só pra dar uma luz, tá bom? Nada demais. Tirar um pouquinho. Só pra dar uma clareada, né? Aqui na parte de cima. Pra não ficar aquela pintura chapada. Se vocês quiserem deixar também a pintura chapada, pode deixar, tá? É só uma sugestão. Aqui no miolinho, eu vou usar esse aqui, que é o chocolate. Lembrando, eu tô usando pátina cera, mas vocês podem usar tinta acrílica, tá bom? Dá certo também, tinta PVA da Full Color, dá certo. Também vou fazer, ó, na parte aqui de baixo, só um sombreadinho um pouquinho mais. Só um tiquinho do branco, só uma luz, assim. Acho que vocês conseguiram ver? Obrigada, Vera Tris. Muito obrigada, viu? Gostou, Vitorina? Se vocês estão gostando, cadê os corações e o joinha aí pra mim? Eu preciso saber se vocês estão gostando. É assim que vocês têm que fazer, viu? Vou usar agora esse daqui, que é o verde pino, também, pra dar uma profundidade aqui nas nossas folhinhas. Então, vamos lá, hein? Ó, do lado de cá, vou deixar assim, ó, de um lado um pouquinho mais escuro. Só de um lado, tá? Vou dando batidinhas aqui. É um verde escuro, tá? Esse aqui é um verde um pouquinho mais escuro. Deixa eu tirar aqui o excesso. E aí, eu vou dando batidinhas pra tirar a marca. Aqui também, vamos lá, ó. Só pra não ficar chapado, pra dar aquela ideia de luz, tá? E sombra. Olha aí. Oi, Judite! De Portugal, bem-vinda, Judite! Vou pegar aqui, olha, o marrom também. E também vou fazer uma sombra bem de leve. Bem aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó, das folhas. Bem pouquinho. Quando vocês estiverem fazendo com tinta, se vocês forem fazer com tinta, aí espera secar cada uma, depois vocês vão fazendo, tá? E aí, olha aí. Acho que vai ficar bonito, hein? Bom dia, Dani! E o da... Tá gostando? Que bom que vocês estão gostando. Fico feliz, viu? E também, agora, olha, um pouquinho do branco. Cadê o negócio aqui de branco pra eu limpar? Ó. Também pego lá o branco um pouquinho. E também vou dar uma... Um pouquinho de luz aqui, ó. Só um pouquinho de branco nas folhas aqui, depois a gente vê se vai ficar bom, né? Pronto. Deixa eu dar uma olhadinha, gente. De surpresa, pra ver se tá bonito mesmo. Olha isso, gente. Viu pra vocês verem? Ó. O que vocês acharam? Digam aí pra mim. Ficou bonito ou não? Bom dia, Rita! Oi, Deise! Ó. Facinho, hein, gente? Não é difícil, não, tá? Deixa eu separar tudo isso aqui. E eu só vou pegar aqui a tinta... Uma tinta verde. Pra eu poder fazer os galhos, né? Juntar ali tudo. Gente, tô morrendo de calor. Olha aí. Olha aí. Viu? Gostou, Deise? Então, se você gostou, e quem gostou, faz muito barulho pra mim agora. Muito barulho. Quero muito barulho. Ó, essa daqui é a tinta oliva. É o Schalke, que eu não preciso preparar a peça. Ela pode ir direto, tá? Deixa eu pegar aqui um pincel. Deixa eu pegar aqui um pincel. Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Ó, aqui sujei um pouquinho. Depois eu limpo. Mas, gente, eu amei. Gostei demais. Aí eu não posso deixar essas folhas soltas aqui, né? Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer. Ó, vou pegar um pincel como esse aqui. Um pincel filete. Um pouquinho mais largo, ó. E eu vou levando aqui, ó. Né? Nem tô enxergando direito. Mas tá aqui, ó. Vou poder colocar vários ramos aqui. Ó, já não tô mais solto, certo? Ai, gente, muito obrigada, viu? Gostou, Mone? Obrigada, Rosemary. Olha como eu tô suando, gente. Bom, vamos lá. Ó. Vou pegar outro daqui. Ó. Ó, pra ele não ficar solto aí, ó. Deu pra ver? Vai fazer, Deise? Quero ver mesmo vocês fazendo. Quero que depois vocês me mandem foto de que vocês fizeram. Quero ver tudinho, tá? Aqui, ó. Ai, gente, eu amo fazer essas coisas aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que sujou, né? Vou limpar. Pra limpar, vou usar a cera em color. Vamos ver se ela vai tirar. Que geralmente a gente consegue, né? Limpar a pátina cera com cera em color. Conseguiu. Pronto. Ó. Olha isso, gente. A altura que ela ficou é a altura do palito. Deixa eu ver aqui, ó. Quatorze, gente. Quatorze centímetros. É a altura do palito, viu? Oi, Marilene. Bem-vinda. Helena, bom dia. Chegou agora. Mas não ficou lindinho? Eu amo fazer essas coisas, gente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Fechar tudo. Então, nesse caso específico, eu usei a pátina cera, né? As pátinas ceras da Focola. Se vocês não tiverem, aí usem a tinta, né? Dá pra usar tinta. A cor que vocês vão usar e vocês vão adaptar, né? Com a cor que vocês têm, tá bom? Tá faltando uma tampa aqui. Ah, achei. Tá aqui. Ó. É muito legal trabalhar com as pátinas ceras. Aí agora só a gente faz o acabamento. Deixa eu fazer. Vou pegar aqui, ó. Eu poderia colocar também essa coisa bem aqui em cima. Ó. Pera aí, deixa eu ver. Tá vendo isso aqui, gente? Olha, eu comprei nesses sites aí que vendem... É... De vendas que tem na internet, né? Ó. Eu posso colocar ele aqui na beiradinha. Vou usar pra colar... Deixa eu ver se eu uso a cola quente. Isso não vai ficar feio. Pera aí. Vou colocar bem pouquinho cola quente. Também tem que fazer aos poucos, tá? É um fio de juta com folha de cetim, gente. Fica bem bonitinho. Isso, gente. Ó. Se você chegou só agora, compartilha. Porque aí depois você pode assistir do início. Tá? Eu usei o tecido xadrezinho lá dentro, mas vocês vão usar o tecido que vocês tiverem, gente. Isso que é o legal do artesanato. A gente vai adaptar com os materiais que a gente tem. Eu usei o xadrez porque era o que eu tinha aqui. Então, vocês vão usar com aquilo que vocês têm aí, tá? Deixa eu cortar esse pedaço aqui. A cola, gente. Vamos lá. Ó. Pronto. Ó. Ó. É, existem várias maneiras da gente fazer os pezinhos. Eu separei pra gente fazer o pé. Ó. Vou deixar isso aqui aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu separei pra gente fazer o pé prendedor de roupa. Então, vamos ver se vai dar certo. Primeiro eu tiro, ó. Esse. Isso aqui. Que é facinho de tirar, né? Deixa eu limpar bem aqui. Olha, gente. Deixa eu falar, ó. Acabei de fazer, eu deixei isso aqui assim, né? Eu não posso deixar isso aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um pedacinho de fita crepe. E amarrar aqui, ó. Pra ele não desfiar. Porque se não desfia, ó. Tá vendo? Depois eu vou arrumar isso aqui. Oi, Eli. Tatiana compartilhou. Bom dia, Lucinalva. Então, ó. Então, vamos lá. Vou pegar isso aqui. Vou abrir assim, ó. Facinho a gente tira. E tira isso aqui. E a gente pode fazer pezinhos assim, ó. A gente pode fazer assim. Assim. Assim também dá certo. Assim dá certo. Aí vai do gosto de vocês, tá? Então, peraí. Deixa eu ver como eu vou fazer. Eu quero colocar de um jeito que não estraga aqui o meu desenho. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. Se você quiser pintar esses pezinhos, você pode pintar também, viu? Olha aí. Deixa eu pôr um bem aqui. E... Deixa eu ver se eles estão certinho. Fecha só um pouquinho. Ó. Colo de um lado, colo do outro. Primeiro. E aí, agora, das outros... Nos outros lados. Um aqui. E o outro desse lado de tal. Ah, que ele soltou ali. Faz muito peso. Peraí. Ó. O que vocês acham? Pode até pintar, né? Eu tinha até separado a tinta pra pintar aqui e eu esqueci, gente. Acreditam que eu esqueci? Se vocês não quiserem colocar essa coisinha aqui em cima, pode colocar uma rendinha também aqui na parte de baixo. Tá? Eu vou pegar aqui, olha, a parte na cera. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou só dar uma... Só do lado da frente, ó. Vamos lá. Ah, tô gostando dos corações. É isso aí, gente. Como é a flor, né? Que tá mais em evidência, aí a gente pinta com a pátida mesmo aqui. Deixa ele retinho, que ele tá torto. Eu amo ver essas transformações, gente. Né? Daquela peça lá que iria pro lixo. Aí, a gente transforma, reaproveita, né? Dá um novo significado pras coisas. Pintar aqui de leve nas laterais, né? Porque senão vai ficar feio. Tomar só cuidado pra não manchar. Aí, a gente pinta aqui as laterais. Ó. Conforme a gente vai fazendo, mais ideias vão surgindo, né? Ó. Eu fiz uma flor só, mas de repente vocês podem fazer em volta dela todinha, que também vai ficar legal. Aí vai, né? Do gosto de vocês, ó. Se vocês quiserem também, uma outra sugestão, né? Usar como cachepô, né? Pra colocar a planta aqui. Aí vocês não vão revestir com tecido. Aí vocês vão fazer só uns furinhos aqui. E vão fazer tudo que a gente fez sem usar o tecido. Aí vai direto no pote. E aí coloca a flor lá dentro e não vai cair água, né? Porque tem o plástico que vai proteger. Se vocês forem fazer pra flor artificial, aí pode ser assim. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Umas flores aqui pra mostrar pra vocês. De repente, eu posso fazer aqui, ó. Ó. Oi, Marta. Bom dia. Não ficou legal os pezinhos, gente? Gostou, Simara? Eli gostou dos pés, né? Ó. É uma boa ideia, tá vendo? Oi, Marilene. Bom dia. Na onde você é na Argentina, Marta? Diga pra mim. A Isa também tá dando bom dia aí pra Marilene. Cuiabá, Conceição, lá de Cuiabá. Deve tá calor, né? Conceição, aqui tá calor. Imagina aí em Cuiabá. Não ficou legal, ó? As flores. Aí a gente arruma, né? Que eu não arrumei. Eu só coloquei aqui. Pera aí. Deixa eu colocar assim. Ó. Só elas brancas. Aí a gente vai colocando umas folhagens. Pera aí. Ó. Assim. Assim. Isso aqui mais pra cima, ó. Né? É só arrumar, né? Não sou muito boa pra arrumar, não. Mas acho que vai dar certo. Deixa eu arrumar. Ó. Pronto. Olha aí, gente. Não ficou legal? O que vocês me dizem? Gostaram? Cadê o barulho, gente? Quero barulho, 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 barulho. Cadê, gente? Muito barulho, muito barulho. Muito barulho, muito coração, muito joias. Isso. Faz, Moni. Quem fizer, gente. Lembra de... Lembra de... Marcar aqui o nome da minha página. Aí eu consigo compartilhar pra vocês. Tá? Mas olha que lindo, gente. Ficou legal, né? Ficou legal, né? Ó. Eu gostei. Gostei muito. Então, se vocês não tiverem esses palitos, pode ser com palito de picolé, que dá certo também, tá? Eu gosto desse, vou explicar pra vocês, por que que eu uso esse daqui de palito abaixa a língua. Porque ele é mais larguinho, né? Então, eu gosto dele por causa disso. Mas olha que bonito, gente. Tá aqui, ó. Fácil, rápido, prático, do jeitinho que eu gosto. Não é? Não ficou bonito, Lucinalva? Isso, Conceição. Faz. Ó, se vocês fizerem... O nome da minha página, como vocês sabem, é Antônia Pires Artesanato. Se vocês colocarem meu nome, vai chegar notificação pra mim. Chegando notificação pra mim, eu consigo compartilhar. Eu já consegui compartilhar no trabalho das meninas aí, da Ivone Anselmo, por exemplo. Ela sempre faz e eu compartilho lá na minha página. Ou na minha página, ou lá no Instagram, tá? Eu compartilho no meu stories, ou na página. Não importa, no meu perfil pessoal, mas eu queria que vocês me marcassem, tá certo? Oi, Senira. Bom dia. Ó, então tá aqui, gente. Mais uma ideia, feita com muito carinho pra vocês, tá certo? Muito obrigada mesmo. A todo mundo que ficou aí. A todo mundo que mandou coração pra mim. A quem compartilhou. É sempre bom ter vocês aqui comigo, eu sempre falo isso, viu? Oi, Rosana. Boa tarde. Bom dia. Faz, Ivone. Bom dia, Luciana. Ó, pra quem chegou agora, foi essa peça que eu fiz, gente. Olha aqui. Ficou uma gracinha, né? Eu nem tinha pensado em colocar isso aqui, aqui, essas florinhas aqui. Eu ia colocar só aqui na parte de baixo, rendinha. Mas aí, como eu resolvi colocar esses pezinhos, eu achei que ia ficar melhor aqui em cima. Facinho de fazer, não é, gente? Fácil de fazer. É isso aí. A gente tem que fazer coisas que sejam fáceis, que dê pra gente fazer com o material que a gente tem em casa, né? Como eu disse, eu usei as pátinas, né? Da Full Color, que são ótimas. São bem legais da gente trabalhar. Mas dá pra fazer com as tintas da Full Color também, né? Com as tintas que vocês tiverem. Tá bom, gente? Ó, muito obrigada. Espero vocês aqui na minha página sempre. Vocês são sempre bem-vindos. Tô sempre postando trabalho. Hoje de manhã, eu já postei dois vídeos de garrafas decoradas. São vídeos rápidos. Então, se você não assistiu, assista, porque eu acho que você vai gostar e vai te dar ideias pra fazer aí, pra presentear, né? Ou pra fazer, pra vender, pra ter uma renda. Tá bom, gente? Beijinhos. E deixa aí seu like. Não vai embora sem deixar seu like. Tá bom? Tchau, gente. Boa tarde, boa semana. Aproveitem bem a semana. Fiquem junto das pessoas que vocês amam, tá? Você tá feliz, Luciana? Que bom, que bom, viu? Também tô, viu? Muito sucesso pra você também, Júlia. Muito sucesso pra todo mundo. Quero sempre o melhor pra vocês, tá? Sempre mesmo. Não é só numa época específica do ano, não. A gente tem que desejar o bem pras pessoas sempre. O tempo todo. Tá bom? Porque quando a gente faz pro outro, a gente fica mais feliz. Tá bom? Beijos, crianças. Fiquem com Deus. Boa semana. Chega de falar, né? Tô falando demais. E a gente se encontra aí nos vídeos que eu vou postando. E na quarta-feira com aula ao vivo. Também com uma peça de MDF bem legal. Tá bom? Beijocas, crianças. Tchau.